Vou vivenciando de tudo na vida Matando um leão, por dia essa é minha saída Mas eu tô vivão e tô seguindo sem drama Sei quem tá comigo e sei quem tá de trama Deus me acompanha pelos meus caminhos Nem todos são rosas, alguns tem espinhos Por todos os testes de fé eu passei Não desesperei, caí, mas levantei A força que vem lá do céu me reerguia Juntar os meus parceiros de fé E a família, meu cotidiano é uma faculdade Vivendo e aprendendo com a realidade Quero conquistar meu lugar e luto com unhas e dentes por isso Transparentemente, com responsabilidade e compromisso Não vou corromper minha forma de levar a vida rumo à vitória Porque o vencedor será eu, mas é Deus que é o dono de toda glória Eu vou na fé, na fé E assim que tem que ser, assim que é, pois é Com o pé no chão para vencer E com muita honestidade e dignidade sem se deixar levar E não se esqueça, assim que um dia a sua vitória vai chegar Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Tá ligado, né? DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto